Bom dia, irmãos! Hoje é dia 30 de outubro de 2022. É domingo, é dia de estudarmos a Palavra de Deus, de cultuarmos o Nosso Senhor e também, especialmente, hoje é dia de eleições presidenciais. Oremos! Senhor Nosso Deus, obrigada por esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Seja, Senhor Deus, com o resultado destas eleições que serão realizadas hoje. Abençoa, Senhor Deus, o nosso futuro presidente. Senhor Deus, orientando e abençoando, Senhor Deus, para as melhores decisões para o povo. É o que eu te peço agradecida, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós estudaremos a lição de número 5, que tem o título Como Agir Diante do Mundanismo. Esta lição está baseada na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, nos capítulos 2 e capítulo 3. Temos também um texto áureo que nos diz, Essa lição, ela tem um propósito, e o propósito dessa lição é mostrar como devem agir os seguidores de Cristo, diante do mundanismo e também das perseguições. Com relação ao mundanismo, a cidade de Tessalônica, lá no primeiro século, ela se parece bem com o que nós vemos hoje nas demais cidades ao nosso redor. Ambas as épocas, vemos a predominância do mundanismo. Também vamos rever alguns pequenos fatos sobre a cidade de Tessalônica. Hoje, ela ainda existe, mas sendo com o nome de Salônica. Ela fica na Grécia, mas não tem a mesma importância que ela teve no passado. Ainda assim, hoje, ela é a segunda maior cidade grega, perdendo apenas para Atenas, que é a capital da Grécia. Ela é uma cidade portuária. Então, já naqueles tempos bíblicos, havia grande fluxo de pessoas, comércio e muita gente de todas as classes sociais, desde os operários que faziam as cargas e descargas dos navios, quanto também os grandes negociantes. Então, nós podemos concluir que era uma cidade, naqueles tempos, uma cidade que a gente pode chamar de cosmopolita, ou seja, um grande centro urbano. Nós também podemos lembrar que nessa cidade foi uma oportunidade também que Paulo, ao chegar lá, ele trabalhou muito. Ele relata que ele realizou trabalhos com fadigas. Então, por causa do importante porto, havia serviço de cargas dos navios, como eu já disse. E esse trabalho, ele era muito penoso. Ele era realizado por escravos e operários de classes mais baixas. E Paulo trabalhou muito em Tessalônica, para seu sustento e para não ser pesado para os irmãos de Tessalônica. Em 1 Tessalonicenses 2, versículo 9, ele diz o seguinte, Trabalho e fadiga dia e noite. Ele era construtor de tendas, mas o texto não fala claramente que tipo de trabalho pesado ele realizou. É interessante também nós observarmos que a cidade de Tessalônica, ela era uma cidade livre dentro do Império Romano. Mas como tudo tem seu preço, para que essa liberdade existisse em Tessalônica, eles precisavam de pagar altos impostos. E por ser livre, ela possuía governo e administração próprias. Havia também muita idolatria em Tessalônica. Afinal, eles adoravam vários deuses. E num desses cultos a esses deuses, eles adoravam um deus que era chamado de Cabiruz. Cabiruz, esse Cabiruz, na verdade, ele foi um homem que, em sua época, ele falou em favor dos marginalizados. Ele fazia parte de irmãos trigêmeos. Mas, dada essa fala social que ele tinha, os outros dois irmãos de Cabiruz o mataram. Daí, Cabiruz se tornou um mártire e adorado como se fosse um deus. Principalmente as classes sociais mais baixas tinham esperança de alguma forma de reencarnação dele e que ele viesse a livrar ali aquele povo sofrido. E também começaram a realizar vários cultos a Cabiruz. E nesses cultos, havia sacrifícios de sangue para lembrar o tempo que ele foi martirizado. Havia promiscuidade sexual. Havia danças, tambores e gritos. Ou seja, era uma forma também que os gregos, eles tinham ali para se divertirem. E eles achavam que aquela era uma forma correta de estar cultuando aquele deus. É interessante pensarmos também que o imperador dizia ser a encarnação de Cabiruz. E por isso, ser merecedor de adoração. Com isso, foi instituído o culto ao imperador. Em Atos capítulo 17, Paulo e Silas, eles estão de uma forma muito especial em Tessalônica. E quando eles pregaram, muitos aceitaram e outros rejeitaram. Então é importante lembrar que nesse capítulo 17, relata a chegada do apóstolo Paulo, como eu disse, em Tessalônica, acompanhado de Silas. E ali, durante três sábados, Paulo esteve na sinagoga, vendo as escrituras com os que ali estavam. E ali, ele aproveitou aquela oportunidade para falar da salvação de Cristo. Muitos aceitaram, como judeus, gregos tementes a Deus, mulheres de posição alta. Então, todos esses que aceitaram, eles se uniram a Paulo e a Silas. Mas, os que rejeitaram, passaram a dar muitos problemas. E eles resolveram fazer um tumulto na cidade. Então, eles foram até a casa de Jason, que hospedava Paulo e Silas. E como não os encontraram, os levaram presos. E Jason, para se livrar, precisou pagar uma fiança. Então, os irmãos tiveram que retirar Paulo e Silas, de Tessalônica, de noite, às pressas. Fora de Tessalônica, Paulo envia Timóteo para dar notícias. Ele já estava em Corinto, orando pelos Tessalonicenses, conforme podemos ver em nossas Bíblias, na carta de 1º aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 e 3, que nos diz o seguinte. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, no trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus Pai. Então, Paulo estava preocupado em saber notícias. E ele continuou orando pelos irmãos, porque, como eu disse anteriormente, ele só esteve com aqueles irmãos durante três sábados. E depois daquele tumulto, ele teve que sair às pressas da cidade. Aí, o que ele faz para saber de notícias? Ele envia Timóteo para saber o que estava acontecendo na cidade. E ele recebe notícias que alegra o seu coração, porque muitos estavam firmes na fé. Mas se preocupa em responder algumas questões sobre a volta de Cristo, sobre a parausia, que significa a segunda vinda de Jesus Cristo, e também o arrebatamento. Então, de longe, tendo essa preocupação que Timóteo relatou a ele, que muitos irmãos estavam com dúvida, ele escreve duas cartas. A carta de primeira aos terçalonicenses, e a segunda aos terçalonicenses. Para completar o que ele não pôde ensinar, quando ele lá esteve pessoalmente, e também esclarecer muitas dúvidas que ficaram. Na primeira carta aos terçalonicenses, ele fala sobre a volta de Cristo, e ele fala sobre arrebatamento. Então, quanto à volta de Cristo, havia um questionamento de quanto seria aquilo. E por que isso? Porque quando Paulo lá esteve, e de uma certa forma ele teve esse questionamento, sobre o tempo que Jesus voltaria, ele diz o seguinte, em 1ª terçalonicenses, capítulo 5, versículo 1, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, se não somente o Pai. Então, essa foi a resposta que Paulo deu, com relação àquela curiosidade, porque eles queriam saber exatamente a data da volta de Cristo. E com isso, houve muita especulação. Alguns começaram a programar algumas datas para a volta de Cristo. E naquela época, havia assim muitos filósofos, falsos filósofos, que começaram a fazer muitas conjecturas, e com isso, confundindo o povo. Então, alguns de terçalônica, começaram a fazer confusão sobre a volta de Cristo. Uns diziam que ele já viera e os deixara para trás. E naquele tempo, havia muitas pessoas falando muitas coisas sem nenhum fundamento. Outros, por causa da fala que Jesus viria como um ladrão de noite, resolveram largar tudo e parar de trabalhar. Ficaram contando os dias, marcando as datas, e como Jesus não veio naquele dia, esfriaram a fé. Então, foi necessário Paulo escrever a segunda carta aos terçalonicenses. Então, Paulo começou a esclarecer em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, logo no início, versículos 1 e 2, nos diz o seguinte, Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. É porque toda a fake news, toda a fofoca que aparecia naquele tempo, ainda diziam que era atribuída a Paulo. em terçalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ainda nos diz o seguinte, Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes, naquele dia, virá a apostasia. Então, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, ou seja, o anticristo. Então, aqui nós vemos que Paulo está alertando que precederia a volta de Cristo o aparecimento do anticristo que ali ele relata naquele capítulo. Então, nós temos aqui, o anticristo precederá a volta de Cristo. E com relação a essa questão, Paulo nos relata que haverão dois grupos, os que perecerão, infelizmente. Em seguida, em terçalonicenses, capítulo 2, de 10 a 12, fala dos que adorarão o anticristo e ele fará o uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Segundo Terça-o em licença, 2, versículo 10. Em contrapartida, glória a Deus, temos os salvos, que nos diz o seguinte, segundo a capta de Salonicenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Podemos ler, Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tornarem, tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por nossa carta. Aquilo em que você coloca a sua esperança molda a vida que você vive. Quando Paulo fala com relação às tradições, ele diz que lhes foram ensinadas, foi quando Paulo esteve ali presencialmente com eles. Por isso, ele fala tradições de viva voz, ou então, através da própria carta escrita por Paulo. Agora, aqui nós temos a introdução sobre o agir e pensar dos Tessalonicenses. É um dos itens da nossa lição que está na revista, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de versículos 13 a 15. Bem, após ouvirem explicações da vinda de Cristo sobre a manifestação do anticristo que ocorrerá na parausia de Jesus, ou seja, na segunda vinda, os irmãos de Tessalônica passaram a receber orientações sobre o modo de agir e pensar diante da maldade do mundo. Nos versículos de 10 a 12, ele fala do destintos que preferem rejeitar a verdade de Deus. Então, é o seguinte, ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Ou seja, eles estão entregues de uma tal forma às questões mundanas e o fato de rejeitarem a salvação de Jesus que o Senhor Deus os deixa por conta própria e o final é muito triste. Esse fato está na segunda carta de Tessalonicenses capítulo 2 versículos de 10 a 12. Nos versículos de 10 a 13, ele fala dos destinos dos amados do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Destino dos amados do Senhor. E diz o seguinte, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês irmãos amados pelo Senhor. Porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Segundo a Tessalonicenses capítulo 2 versículo 13. Por eles o apóstolo agradece a Deus com palavra de encorajamento quanto ao estilo de vida que devem ter diante do mundo que jaz no maligno. Também reforça a importância da firmeza na fé e conservação dos ensinos passados pela tradição cristã. Também nós temos um item em nosso estudo que diz a boa estatura do cristão que é o orgulho para o pastor. Segundo a Tessalonicenses capítulo 2 versículos 16 e 17. Então o apóstolo Paulo ele finaliza o capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses demonstrando que a vida cristã ela é dinâmica e de crescimento espiritual. Mesmo que a perseguição aconteça a igreja deve permanecer fiel pois é Jesus quem garante conforme vemos em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículos 16 e 17. É a garantia de Jesus é a garantia do nosso Senhor aos que estiverem fieles que nos diz o seguinte que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus o nosso Pai que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça dê ânimo aos seus corações e fortaleça para fazerem sempre o bem tanto em atos como também em palavras. Segundo a Tessalonicenses 2, 16 a 17 Terminamos o capítulo 2 agora vamos dar uma passada no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses que fala sobre a consolação do Senhor diante das contrariedades do mundo. No último capítulo dessa carta enviada aos Tessalonicenses que é uma carta curtinha só tem 3 capítulos o apóstolo inicia com um pedido de oração que maravilha a humildade dele e o sentimento espiritual na confiança da comunhão com os irmãos notem irmãos não foi um pedido particular que Paulo fez ele não pediu nada em especial sobre a sua vida nem sobre a sua saúde foi um pedido para a propagação do Evangelho ele diz o seguinte agora estamos no capítulo 3 do versículo 1 ao versículo 3 nos diz o seguinte finalmente irmãos orem por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a hora recebida como aconteceu entre vós orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus pois a fé não é de todos mas o Senhor é fiel ele os fortalecerá e os guardará no maligno olha irmãos quantas bênçãos e quantas promessas existem nesses três versículos da palavra de Deus a palavra de Deus aqui nos fala sobre o livramento ela nos afirma que o Senhor é fiel e ela fortalecerá e nos guardará do maligno está no capítulo 3 dos versículos de 1 a 3 aqui também fala uma coisa muito triste que também diz o seguinte pois a fé não é de todos infelizmente nem todos estão com os olhos abertos para a salvação do Senhor também sobre esses homens perversos que aqui Paulo fala para que o Senhor dê o livramento a todos Paulo teve uma boa e excelente experiência triste experiência com relação aos homens maus são aqueles que queriam prendê-lo e que por isso ele teve que sair de noite às pressas de Tessalônica e quando não encontraram eles prenderam um jazom que o hospedara e teve que pagar fiança para ser solto então esse é um dos homens típicos de homens maus a que Paulo se refere nesse versículo são homens perversos e maus como eu já disse mencionados por Paulo irmãos nós podemos observar melhor essa situação no livro de Atos dos Apóstolos capítulo 17 dos versículos 5 a 7 nos diz o seguinte mas os judeus ficaram com inveja reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade de Tessalônica invadiram a casa de jazom em busca de Paulo e Silas a fim de trazê-los para o meio da multidão contudo não os achando arrastaram jazom e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade gritando esses homens tem causado alvoroço por todo mundo e agora chegaram aqui e jazom os recebeu em sua casa todos eles estão agindo contra os decretos de César dizendo que existe outro rei chamado Jesus e César naquela época era o imperador imaginem vocês se existia até o culto ao imperador então essas mentiras que eles estavam falando que Jesus queria ser rei Jesus a lista a pregação era com relação a salvação mas era um meio deles contextualizarem uma questão política para que eles tivessem o respaldo da lei e com isso prejudicarem Paulo Silas e todos os demais cristãos agora nós vemos bons conselhos para viver cristão Paulo orienta sobre a atitude da igreja em relação aos irmãos indisciplinados que não querem viver segundo as tradições cristãs recebidas da parte do apóstolo essas tradições são aquelas tradições orais quando Paulo esteve falando ali pessoalmente com eles e posteriormente vieram as cartas em segunda tela de sauronicenses capítulo 3 4 e 5 nós podemos ler confiamos no senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos o senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e a perseverança de Cristo agora nós vemos um exemplo de Paulo o quanto que ele era trabalhador Paulo também dá o seu exemplo ao trabalhar arduamente para não ser pesado para a igreja e para que alguém não viesse a falar deles e ele ainda diz o seguinte se alguém não quer trabalhar também não coma e nós podemos observar no capítulo 3 dos versículos 6 a 9 o seguinte irmãos em nome do nosso senhor Jesus Cristo nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês nem comemos coisa alguma a custa de ninguém pelo contrário trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês não porque não tivéssemos tal direito mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês ou seja o testemunho o exemplo deve de vir de cima e com relação ao ofício de Paulo nesse trecho da palavra de Deus não fala claramente que tipo de trabalho árduo Paulo realizava mas nos diz o seguinte o autor da lição nos diz que Paulo se sustentava trabalhando com couro porém em Atos dos Apóstolos capítulo 18 versículos de 1 a 4 nos afirma que Paulo era fabricante de tendas tanto é que naquela época ele se reuniu com Áquila e Priscila e ali eles construíam tendas então o apóstolo ainda segue sua explicação sobre a importância do trabalho nos versículos de 10 a 12 ainda do capítulo 3 quando ainda estávamos com vocês nós lhes ordenamos isto se alguém não quiser trabalhar também não coma pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos não trabalham mas andam se intrometendo na vida alheia a tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam do seu próprio pão agora nós vemos uma saudação final de Paulo e os pedidos finais do apóstolo Paulo a Deus pelos irmãos de Tessalônica são os seguintes fazer o bem disciplinar com amor e que tenham paz conforme podemos ver dos versículos 13 a 16 desse capítulo nos diz o seguinte quanto a vocês irmãos nunca se cansem de fazer o bem se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta observai-o atentamente e não se associem com ele para que se sinta envergonhado contudo não o considerem como inimigo mas chamem a atenção dele como irmão ou seja com amor o próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas o Senhor seja com todos vocês conclusão irmãos essas cartas aos Tessalonicenses nos ensinam que aquilo em que você coloca a sua esperança molda a vida que você vive que Deus nos abençoe que assim seja em nome de Jesus obrigado pela oportunidade